O Croáta Lovren, última direita, não curtiu as muitas perguntas sobre a rival Carlos Alberto Vieira o zagueiro Croáta Lovren, que há 5 anos joga no futebol inglês, primeiro no Southampton e, atualmente, no Depoal, foi bombardeado por perguntas sobre a seleção da Inglaterra durante a entrevista coletiva que concedeu no estádio Lujenki, nesta terça-feira, na véspera do duelo entre as seleções, pela semifinal da Copa do Mundo. Confira tudo sobre Copa 2018 no R7 Esportes Adjoices Advertisim veja também treinador só confirmará a Croácia minutos antes da semifinal da Copa e Ruanês celebra a Inglaterra na Copa, o que estão fazendo é fantástico o cano e pode ser o primeiro camisa 9. Atilheiro em Copas desde Ronaldo dizendo que está muito mais preocupado com as notícias do seu país, ele foi azedo com a imprensa britânica quando esta perguntou se ele está vendo noticiário sobre o inglês Theon. Nesse momento, pouco me importa o que ainda saindo na imprensa da inglesa, siga o que está ocorrendo no meu país. Mas imagino que esteja acontecendo a mesma coisa em ambos, uma grande alegria da torcida, esperança de vitória. Posso dizer que o nosso ambiente é muito bom e esperamos a vitória. Será, difícil, é claro. Mas vai ser um jogo interessante, disse Lovren. Publicidade e fechar anúncio mais um momento de Azeidume foi quando perguntaram como o zagueiro se sentiria enfrentando vários companheiros do Liverpool numa semifinal de Copa do Mundo e sobre a força do rival, jogo com Anderson e conheço vários dos jogadores ingleses. Nós não precisamos desperdiçar palavras sobre a qualidade deles. Não tenho nada além de elogios para eles. Não tem muita conversa. Curta a página R7 Esportes no Facebook. Música Música